Olá, começa agora mais um programa da TV Creia Minas. Nesta edição você fica sabendo tudo sobre as atividades da Câmara Temática de Valorização Profissional. No estúdio, o coordenador da Câmara, Normando Leite, fala da situação hoje dos profissionais da área tecnológica na esfera pública e o que espera deste trabalho pioneiro do Creia Minas. E tem ainda as comemorações do Dia de Portugal na sede do Conselho em Belo Horizonte. Não só é daí, o programa está só começando. Nos últimos anos, com o desenvolvimento da área tecnológica, a valorização dos profissionais que atuam na iniciativa privada ganhou destaque. Porém, o mesmo não foi observado na esfera pública. O assunto virou tema de discussão e pesquisa no Creia Minas, que para conhecer melhor a realidade do setor público, acaba de colocar em prática a Câmara Temática de Valorização Profissional. A área tecnológica vem crescendo muito nos últimos anos e abrindo espaço para novos profissionais. Em alguns setores, chega a pautar mão de obra qualificada. Na iniciativa privada, a lei da oferta e procura acabou elevando os salários. Mas o mesmo não aconteceu no setor público. O engenheiro civil, Valmir Luiz, que representa a Ascender, Associação dos Engenheiros do DER, há 36 anos é funcionário do Estado de Minas. Reconhece as diferenças e a necessidade de uma revisão salarial. É preciso, inclusive, arranjar uma maneira da lei do salário mínimo profissional ser aplicada, inclusive, dentro do órgão público, como salário base, e não através de adjuntos de informações ou de cargos ou funções, ou tempo de casa, para que faça um somatório e você arranjou um resultado final que dê um salário acima do salário mínimo profissional. Ele conta que grande parte dos profissionais recebem pelo cargo público que ocupam e não pela formação exigida no concurso. Quando foi feito o concurso, na minha época, você tinha o nome, inclusive, de engenheiro civil. Engenheiro rodoviário para seis anos. E depois passou para analista de sistema viário e hoje nós somos gestores de transporte. E foi justamente pensando nestas questões que o CREA Minas colocou em prática a Câmara de Valorização Profissional no setor público. Neste workshop, na sede do Conselho, estiveram reunidos dirigentes e representantes de associações e sindicatos. O presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, abriu os trabalhos. Enquanto o país não der o devido valor na formação profissional, na empregabilidade, na valorização, na educação continuada de todos os seus engenheiros, em específicos aqueles que estão no setor público, não adianta dizer que as nossas instituições vão funcionar porque não vão. Porque essas ações, elas ficam comprometidas do ponto de vista da execução. E aí ficamos aquele país fiscalizador, que quer fiscalizar tudo do outro, mas não quer fazer, ou tem dificuldade de fazer. A proposta da Câmara Temática é mapear as atividades dos engenheiros, agrônomos e técnicos que trabalham no setor público de todo o Estado. Para Oswaldo Deon, coordenador-geral de Câmaras Temáticas do Conselho, este é o momento para se discutir o assunto. É uma grande preocupação do CREA fortalecer os engenheiros e demais profissionais no setor público. Porque, afinal de contas, estamos em um ano de Copa do Mundo, temos as Olimpíadas, há muitas obras espalhadas pelo país, há o PAC, há muitas obras também que são ligadas ao setor privado, há um grande crescimento nos últimos anos da construção civil, do setor de serviços e também da indústria, e é fundamental que isso possa fazer com que as profissões ligadas ao CREA sejam valorizadas. Ainda de acordo com Oswaldo, atualmente 200 mil engenheiros estão em formação em Minas. Nos próximos anos, eles vão estar disponíveis para atender ao mercado de trabalho, preenchendo também as vagas na esfera pública. É fundamental que o setor público possa ter o dinamismo do setor privado do ponto de vista da valorização. É claro que cada segmento tem lá suas características, mas é fundamental que os profissionais todos sejam fortalecidos. O CREA Minas tem encontrado muita diferença de dados em relação a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais e o Censo de 2010, realizado pelo IBGE. Por isso, a partir de agora, a Câmara Temática começa a viajar todo o Estado para fazer pesquisas que possam ajudar na valorização dos profissionais que atuam no setor público. Serão visitadas cidades como Araxá, Divinópolis, Januária, Paracatu, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otone, entre outras. Todos são municípios que muito contratam engenheiros e técnicos para as repartições públicas. Uma das preocupações da Câmara é a diferença salarial entre profissionais que atuam na iniciativa privada em relação aos que trabalham no setor público. Ricardo Soares, diretor de interiorização do CENG-MG, Sindicato dos Engenheiros no Estado de Minas Gerais, concorda que faltam números relevantes sobre os profissionais do setor público e suas condições de atuação. Com esse projeto que envolve também a pesquisa, nos trará números concretos de como estão agrupados esses servidores, como eles estão divididos, para a gente ter dados mais concretos para um diagnóstico para ações futuras. Nós entendemos que sem esse diagnóstico, nós não temos tanta precisão em projetos futuros de como agir, como atuar na valorização desse profissional. Para explicar o trabalho da Câmara Temática de Valorização Profissional, eu recebo no estúdio o coordenador da Câmara, Normando Leite. Normando, prazer tê-lo aqui. Então, essa Câmara, a Câmara Temática do CREA já teve outras propostas, né? E dessa vez vocês vão tratar da valorização profissional. Isso já era uma demanda que vocês sentiam? Como é que surge isso? Sim, Mayra. Nós tivemos no ano de 2012 o início dos trabalhos, com a nossa chegada, levantando essas demandas que já surgiram dos conselheiros, da base dos engenheiros do CREA, dos técnicos do CREA, que já haviam identificado um problema no que diz respeito à valorização do profissional da engenharia no setor público. No setor privado, nós já temos um reconhecimento maior em virtude da atividade, do trabalho que eles já desenvolvem nas indústrias, nas fábricas e em outros setores. Mas, no setor público, isso se tornou dramático, dado o desenvolvimento da economia brasileira nas últimas décadas, em que houve um boom da engenharia, uma demanda, principalmente no setor público, com investimento alto em infraestrutura, em que o profissional da engenharia ficou demandado como um profissional importante. Daí a sua responsabilidade e a necessidade de valorizá-lo. Nós temos hoje, em Minas Gerais, uma base de filiados do CREA muito grande e eles levantaram essas questões a partir dos seus conselheiros representantes. E aí nós começamos o trabalho da Câmara de Valorização Profissional. Primeiramente, identificando quem são esses profissionais. A tarefa da Câmara de Valorização Profissional no setor público é saber qual o perfil, quem é esse profissional, onde ele está, qual a sua formação. Então, identificar qual a sua remuneração. Existem boas práticas, ele desenvolve tarefas nesse sentido. Mas o nosso quadro, que nós já começamos a levantar nesse trabalho, foi uma pesquisa, uma pesquisa de dados secundários, que nós apresentamos recentemente, no mês de junho. E essa pesquisa identificou com a base de dados da RAIS, fornecida pelo Ministério do Trabalho, a relação das atividades que as empresas fornecem, inclusive as empresas públicas, e também a base do Censo 2010. E quando nós pegamos esses dados, nós começamos a identificar qual é a condição do engenheiro, onde ele está localizado. Então, nesse primeiro momento, nós temos os dados secundários. E o panorama, ele mostrou que falta valorização. Você estava me falando anteriormente que você pegando esses dados do Censo, da RAIS, e comparando com dados do CREA, a diferença é muito grande, né? Chegou até a assustar vocês. Sim, exatamente. Nós temos, na base do CREA, mais de uma centena de milhares de engenheiros. E quando nós pegamos o dado da RAIS, de 2012, nós temos 27 mil engenheiros em Minas Gerais. E no Censo, de 2010, 64 mil. Então, há um número muito grande de profissionais que não estão sendo identificados. Isso pode ser em decorrência de assumirem outras atividades e não se identificarem como engenheiros do setor público. Porque aí, o pesquisador vai, faz a entrevista e ele não se identifica como profissional dessa área. Isso pode ter alguns fatores. Ou porque ele não está, inclusive, locado com uma função com esse nome. Nós temos muito isso. A demanda de que ele é analista de políticas públicas, que ele é gestor público, mas ele está exercendo a função de engenheiro. Porque, às vezes, ele concorre para um cargo público, que é para gestor, mas exige que, para concorrer a esse cargo, você tem que ser engenheiro. Tem que ter a qualificação e a formação com o dinheiro. Mas aí você não vai receber exatamente o cargo público. Exatamente. Como analista. E nós temos, no caso do setor privado, um piso nacional da engenharia, que estabelece um número de salários mínimos, que hoje está na ordem de 6.140 reais. Mas, com a pesquisa que nós levantamos do Censo 2010 e tanto do Arraes, comparada com a PAD, que é uma pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro aqui em Minas Gerais, um recorte regional também, nós identificamos que essa remuneração não acontece no setor público em nenhuma região de Minas Gerais. Todos estão abaixo disso. Um dado que eu posso citar, na cidade, por exemplo, de Araxá, que será uma das cidades que nós vamos visitar e fazer a pesquisa primária, coletando dados com a base dos engenheiros, com as entidades de classe, com todos aqueles que estão ligados a esse setor. Nós temos o dado de Araxá, que chama atenção pela condição precária. 880 reais é o que a pesquisa identificou. Ou com mais de salário mínimo. Exatamente. Você imagine um profissional que presta serviço a uma prefeitura, no setor público, que tem uma remuneração tão baixa e tem responsabilidades tão altas, como a gestão do recurso público. E hoje, graças aos programas governamentais e esse investimento das últimas décadas, nós trabalhamos hoje, não é nem com milhão, é com bilhão. Um profissional que ganha dois ou três salários mínimos, operando contratos que vão da ordem de milhão ou bilhão. Isso vai tender a uma desqualificação desse trabalho, desse serviço público, sem citar a questão do risco da própria corrupção, que vai acontecer numa condição precária dessa. Porque você pega um engenheiro que ganhou de centos reais, e ele compara com, às vezes, um pedreiro, um servente. Exatamente. Outros profissionais. Que ganham, às vezes, um salário mínimo, um salário mínimo e meio, sem desfazer do trabalho de ninguém. Mas esse engenheiro vai ficar desmotivado. Exatamente. E ele tem uma função estratégica, porque ele está no serviço público, cuidando das obras públicas e gerindo os nossos recursos, que são importantes para a sociedade e que custam. Nos nossos tributos, eles recolhem muito desses recursos. E tem que ser bem gastos, tem que ser bem aplicados. Se você tem um profissional que não está nessas condições, é claro que nós teremos algum nível de problema. Por isso, a importância, a relevância social desse trabalho, e que vai gerar, a posteriori, o resultado dessa pesquisa primária, de todas essas discussões e debates e coleta de informações que nós vamos fazer com as entidades, com os profissionais e com a sociedade de uma forma geral, inclusive com os órgãos públicos, que são convidados a participar, porque é um problema que eles também gerenciam ou têm diante deles como uma questão a ser resolvida. Ok. No próximo bloco, você vai explicar para a gente como é que isso vai gerar. Ok? Olha, nós vamos para um intervalo rapidinho e a gente volta aqui com o Normando para falar sobre a Câmara de Valorização Profissional. Eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta. A gente continua a nossa entrevista sobre o trabalho da Câmara Temática de Valorização Profissional do Créia Minas. Aqui no estúdio, o nosso convidado é o coordenador desse fórum de discussão, Normando Leite. Normando, a gente estava falando anteriormente que vocês vão fazer visitas, a Araxá você já citou, para fazer essa coleta de dados. E qual que é o próximo passo? Como é que vai ser a realização desse trabalho? Exatamente. Tem prazo? Como é que vai ser? Nós vamos visitar 12 sedes, 12 cidades que foram escolhidas, que têm essa demanda, já identificada nessa pesquisa secundária. Nós vamos passar para o Poço Alegre, Uberlândia, a própria Araxá, entre outras cidades, para citar. Nós vamos levantar com a base do Créia, com as entidades de classe, inclusive com a parceria com o Sindicato dos Engenheiros, que está participando desse trabalho e tem todo o interesse, fazer um levantamento desses dados e aplicar o questionário, já discutido com os profissionais, quais seriam as questões, as perguntas que são relevantes. Por exemplo, se o profissional, no órgão público que ele atua, ele exerce a função de engenheiro e tem um cargo diferenciado, como analista, como gestor, que foi uma demanda que já surgiu. Nós tivemos no dia 11 de junho em Divinópolis, isso já foi identificado junto aos funcionários da Prefeitura de Divinópolis, que tem função da engenharia, mas estão contratados em outra função, como analista, por exemplo. Nós vamos recolher todas essas informações da pesquisa, depois de aplicada, vamos produzir um documento que vai apresentar a posição do Créia, no que diz respeito à valorização profissional em Minas Gerais, como uma política pública, mostrando as boas práticas que já existem na gestão, qual é a situação desse profissional, qual o perfil. Então, a ideia do documento é mostrar quais seriam os caminhos para que haja essa valorização a partir dos dados que nós identificamos e dos problemas que estão presentes nessa realidade aqui em Minas Gerais. Porque é importante isso, até para o poder público, às vezes não tem essa ideia, né? E aí gerar um documento, gerar informações seguras, fica mais fácil criar políticas públicas também para esse setor, né? Exatamente. Nós não temos nenhuma vinculação com os governos, então, como autoridade técnica, que inclusive é função do Créia resgatar, a importância como entidade técnica, nós temos um olhar técnico sobre o problema. E por causa disso, nós podemos contribuir com as políticas públicas e também com as atividades dos profissionais na sua organização de classe. Então, essa é a tarefa dessa Câmara, que vai apresentar os resultados, que será um relatório sobre a situação da valorização profissional em Minas Gerais. E esse documento será apresentado até o fim deste ano. Essa diferença entre o poder público e o setor privado, de um tempo para cá, que o setor privado deu esse boom que você comentou. Aí que começou a haver essas reclamações, a surgir esse... Porque antes parecia que o setor público era bem interessante, vamos falar assim. Exatamente. Houve uma mudança da condição econômica brasileira, e isso impactou não só o setor privado, como o setor público. Os grandes empreendimentos, como a própria Copa do Mundo, que está acontecendo, eles deram uma movimentação na economia e o próprio setor público teve que colocar recursos e alocar recursos para investimento em infraestrutura. E isso fez com que a cadeia da engenharia, tanto no setor público como no privado, tiveram que aumentar a sua demanda. E o setor público é essencial, porque ele está tocando nessas políticas públicas. Mesmo que haja o setor privado também operando, mas o setor público está com a responsabilidade de administrar esses recursos. E hoje, o que nós identificamos, por exemplo, na pesquisa, é que esses profissionais são muito importantes. Apesar de que, na correlação, hoje o setor privado tem um número maior de profissionais. Hoje, algo em torno de 78% dos engenheiros mineiros são do setor privado. E algo, o restante, algo em torno de 18%, são do setor público. E acaba que esse engenheiro que está desvalorizado, ele acaba tendo outras profissões. Ele trabalha, às vezes, no Estado, no Poder Federal, mas tem uma outra. Então, ele acaba se dividindo muito, né? Exatamente. Pela necessidade de ter uma... Essa é uma consequência dramática da desvalorização. O profissional, às vezes, está numa prefeitura, principalmente, e ele não é valorizado, não é reconhecido, tem um salário diminuto e não tem o reconhecimento da tarefa que ele faz, ele vai buscar meios para garantir a sua sobrevivência, a sua qualidade de vida e, obviamente, em prejuízo, muitas das vezes, da atividade pública que ele exerce. E isso acaba acarretando na qualidade das obras, do serviço público prestado. Então, nós, como sociedade em geral, acabamos assumindo o ônus dessa desvalorização. Então, portanto, é interessante para toda a sociedade que haja essa valorização do profissional no setor público para que também os serviços públicos sejam prestados com a devida atenção, qualidade e utilizando o talento do profissional da engenharia. Ele é da área da tecnologia, ele é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Não há uma democracia verdadeira se não houver uma participação efetiva e a construção da engenharia nesse processo. Como é que essas entidades de classe, sindicatos, podem ajudar vocês nesse trabalho? Eles podem contribuir de alguma forma? Com certeza. E nós até aproveitamos o INSEJA para fazer um chamamento a eles, de interesse deles, o resultado do trabalho e eles podem contribuir participando dessas reuniões que vão acontecer nas 12 cidades e nós estamos divulgando esse calendário, inclusive em parceria com o SENG, o Sindicato dos Engenheiros, mas qualquer entidade pode participar, dando a sua contribuição, identificando os profissionais que ele já tem na sua base de filiados, que possam responder à pesquisa, que sejam do setor público. E com esses dados, nós vamos devolver todos os dados, é importante frisar, serão disponibilizados para todo o público. Estarão à disposição no site do CREA todos os resultados, inclusive a pesquisa secundária e a pesquisa primária que nós vamos realizar nessas sedes. Então, o resultado do trabalho, o relatório, tudo o que nós produzirmos, todos os dados que nós pudermos disponibilizar, estará à disposição de toda a sociedade, de todas as entidades de classe e de quem quiser, inclusive das políticas públicas, os gestores. Normando, muito obrigada pela participação aqui no programa, sucesso aí no trabalho. Muito obrigado. Bom, não é novidade para ninguém a forte relação cultural entre Brasil e Portugal. E nem podia ser diferente, né? Por isso, no Dia de Portugal, comemorado em várias partes do mundo, as comunidades portuguesas no Brasil ficam em festa. E no CREA Minas, em Belo Horizonte, a dada também foi marcada, um momento importante para estreitar laços e lembrar o quanto ainda podemos aprender juntos. A cultura portuguesa ajudou a formar a nossa nos tempos de colônia. E mesmo depois da independência do Brasil, os fortes laços culturais nunca foram desatados. Na música, na dança, na língua e na religiosidade, os dois países mantêm as tradições. Por isso, comemorar o Dia de Portugal no Brasil tem, para nós, muito significado. No CREA Minas, a data foi marcada por reflexões e belas apresentações culturais. O presidente do Conselho, o engenheiro civil Jobson Andrade, e o presidente do CREA Cultural, Ederson Bustamante, receberam no auditório o cônsul de Portugal, André Sopas de Melo Bandeira, e o presidente do Centro da Comunidade Luso-Brasileira, Antônio Andrade Mendes, em pauta, a cultura portuguesa e o Brasil. O Brasil, hoje, é a sétima economia do mundo por um contexto histórico. Inclusive, um contexto muito importante é a presença da família real portuguesa no Brasil, no século retrasado, que impulsionou a engenharia nacional, foi trazida para cá nessa época, a arte, cultura, desenvolvimento de cidades. E se a influência portuguesa foi tão importante para nós no passado, ainda hoje, muito do que é desenvolvido por lá merece atenção por aqui. É interessante que é um país pequeno, com poucos rios que o atravessam, né? E, no entanto, eles são especialistas em construir barragens. E isso se deve porque, em Portugal, eles também fazem muitas retenções de cursos d'água para poder possibilitar a agricultura. E, também, por outro lado, uma outra técnica que eles desenvolveram bastante é a técnica de recuperação de terras à beira-mar. Eles prestam serviços de consultoria e de execução nessa área, não só para o Brasil, que já aconteceu, mas também para outros países. Em junho do ano passado, a presidente Dilma Rousseff assinou um acordo para agilizar, de forma recíproca, o reconhecimento de títulos universitários de engenheiros. E isso permite que os profissionais brasileiros e portugueses possam trocar cada vez mais experiências, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de ambas as nações. É importante que o Brasil cresça a partir do conhecimento dos brasileiros, agregando, sim, os nossos parceiros portugueses, a nossa pátria-mãe, ou até outros profissionais. Mas nesse princípio sempre da reciprocidade. O momento também foi marcado por uma intensa troca cultural e artística. No palco, o encontro da viola caipira brasileira com a viola portuguesa. Os violeiros Chico Lobo e Pedro Mestre dedilharam emoções que encantaram a plateia. O violeiro português Pedro Mestre explica que a viola caipira, tão conhecida em Minas Gerais e no Brasil, tem suas origens na viola de arame portuguesa. Sabemos que uma destas violas veio para o Brasil e que deu origem à viola caipira, que o caboclo pegou nela e a transformou consoante a sua terra e as suas capacidades. Poder mergulhar um pouco nessa história, nessa origem, isso é fundamental para a gente se reconhecer por que eu tenho tanto gosto por ser violeiro. Depois, é a possibilidade de que aqui no Brasil as pessoas possam mergulhar um pouco mais na cultura portuguesa que influenciou tanto a nossa cultura. Então, o nosso encontro, depois de oito anos, ele exalta muito mais as semelhanças do que as diferenças. Para encerrar a comemoração, um show de danças e músicas típicas de todas as regiões de Portugal, com o grupo folclórico Gil Vicente. A gente se sente honrado mesmo de estarmos juntos com essa parceria com a Ucrania. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. E aí 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 E aí